Olá pessoal, estamos aqui direto do VTX Day, segundo dia. Estou aqui com o Jean, da Adyen, para a América Latina. E a gente estava batendo um papo sobre transformação digital, que é um dos temas que a gente vem falando no Digitalks. Jean, a gente estava conversando aí sobre varejo passando por transformação digital, e aí você me corrige se eu estiver errada, mas eles são dos que estão mais sofrendo. A gente vê varejistas que são muito tradicionais, e aí tem toda uma questão de inovação e tecnologia, e tem a questão cultural. Você concorda? Como é que o varejista hoje está passando por essa transformação digital? Você que está direto com essa galera. Isso mesmo, Gabi. Eu acho que os varejistas estão passando por grandes desafios, hoje em dia por causa de todo o surgimento de novas tecnologias, de expectativas, padrões de consumo diferentes da nova geração de consumidores. Então, se você olhar hoje, levar em consideração que 50% da população global hoje já pertencem aos millennials, à geração Z. Então, é uma geração que já muitas vezes nasceu e cresceu nativa digital, muito habituada a usar dispositivos móveis, a ter a conveniência, informações à sua disposição para tomar decisões de compra também. O varejo está hoje numa situação que eles têm que não só se reinventar mentalmente, então mudança de cultura corporativa, mas também se adequar a uma nova realidade e novas expectativas de consumo. A nossa especialização é a área de pagamentos, então nós somos uma empresa de tecnologia que focou na área de pagamentos, porque a gente reconheceu que os pagamentos também são muito impactados por essa revolução que está ocorrendo tecnológica. Então, hoje em dia, os consumidores esperam um processo de pagamento muito mais transparente, mais simples, mais intuitivo, usando o exemplo do Uber, por exemplo, que é um dos nossos clientes globais, onde você nem sequer mais tira a sua carteira do bolso para pagar pela sua corrida. O pagamento acontece de maneira segura e confortável no back-end. Mas essa realidade é o que impacta cada vez mais também o varejo tradicional. O varejo quer essa mesma experiência digital de pagamentos nas suas lojas físicas e em todos os canais que eles atendem ou oferecem aos seus consumidores. Além da questão de pagamento específica, quando a gente fala de tecnologia em transformação digital é muito amplo. De uma forma mais geral, qual seria o papel da tecnologia hoje para ajudar esse varejista que está passando pela transformação digital? A tecnologia tem dois principais benefícios. Um é justamente você conseguir eliminar barreiras que surgem através de legados tecnológicos. Então, legados tecnológicos são plataformas que hoje não conseguem trafegar dados e não dispõem de informações ou não provém informações aos varejistas. Certo. E a outra é justamente você melhorar a eficiência dos seus processos. Então, a grande vantagem hoje da tecnologia, na minha opinião, é que você consegue criar transparência em diversos canais de venda e conseguir realmente oferecer à varejista a possibilidade de tratar clientes da mesma maneira em diversos canais. Perfeito. E também, talvez, isso ajude na integração dessas plataformas, não? Sem dúvida nenhuma. No nosso caso, a plataforma já é integrada. Certo. Então, a integração de plataforma hoje é um grande desafio para varejistas que trabalham com plataformas diferentes, tecnologias diferentes que precisam ser integradas. Ali se perde muita informação, muitos dados. Quando você opera dentro de uma plataforma totalmente unificada como a nossa, você tem todo o poder, visão do que está acontecendo no seu negócio. Uma visão mais geral, né? Exatamente. De tudo o que está acontecendo. Então, perfeito. E é isso que a gente está trazendo aqui para o Vitex Day também. Então, a grande novidade que a gente trouxe esse ano foi o Unified Commerce, que é de fato você conseguir unificar todos os seus canais de venda, mobile, e-commerce, varejo físico, dentro de uma única plataforma e criando uma experiência única em todos os canais para os seus clientes e conseguindo, através dos dados que são disponibilizados nessa transação, atender os seus clientes da melhor maneira. Ou seja, você cria uma experiência de compra única, porque você tem um relacionamento direto e informações a seu dispor para criar a melhor experiência. E aí usa o canal que preferir, digital, físico, enfim, né? Exatamente. Para o varejista ser fundamental. Isso mesmo. Jean, obrigada pelo seu tempo. Grande prazer. E a gente continua aqui no Vitex Day.